Três Lagoas amanheceu sob forte nevoeiro e temperaturas baixas. A mínima registrada foi 14 graus e a máxima para hoje não passa dos 29 graus. Mas o nevoeiro se desfez e o sol em Três Lagoas está limpo e tempo firme neste exato momento. Mas vamos ver as imagens que o nosso repórter cinematográfico fez no início da manhã aqui em Três Lagoas. Olha só, imagens aqui da nossa cidade, né? Ainda estava com o tempo fechado, meio nublado aqui em Três Lagoas, estava bem friozinho no início da manhã. Quem saiu aí para trabalhar bem cedinho, sentiu na pele aquele friozinho, temperatura mínima de 14 graus. E olha, essas são as temperaturas para hoje, porque amanhã as temperaturas já voltam a subir novamente. Então vamos saber como que fica o tempo para amanhã aqui em Três Lagoas e nas principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Aqui no nosso painel, olha, Três Lagoas mínima de 16 e máxima de 31, Brasilândia mínima de 15 e máxima de 30, água clara mínima de 15 e máxima de 31 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima por lá é de 17 e máxima de 31, Paranaíba mínima de 16 e máxima de 31 também. Inocência mínima de 16, máxima de 31 graus. Durante essa semana que a gente está aí, as temperaturas ficarão assim, máxima de 31, 32. Eu e o Israel, a gente estava conversando aqui nos bastidores, porque parece que vem uma outra frente fria aí nas próximas semanas, né? Mas vamos aguardar para a gente passar as informações corretamente para vocês.